E aí galera, vou compartilhar com vocês agora uma retexturização dos prédios em San Fierro para GTA San Andreas que são esses três prédios que eu estou tentando mostrar aí, eu estou de noite para mostrar que as janelas estão acesas e também vai ter essas luzes vermelhas também, eu vou até chegar perto deles para vocês verem já estou mostrando logo à noite, porque às vezes eu esqueço, então eu já começo logo de noite janelas acesas, luzes nos prédios acesas e tudo mais um prédio aqui tem até um, que eu esqueci o nome desse, andaime então eu vou colocar o Didi aqui para vocês verem eita que ficou, vou colocar um clima ensolarado olha o andaime aqui, foi adaptado, então é uma retexturização nova para esses três prédios aqui no mapa de San Fierro precisamente em Daltal, ok, esses três prédios aqui, localização aqui em San Fierro, ok olha aí então está aqui, foi feita uma retexturização, eu já estou no teto aqui, vocês podem ver que tem L ponto totalmente retexturizado em HD, tá, uma retexturização muito boa, tá, instalação mais fácil ainda que você apenas adiciona na pasta do Mod Loader ou Mod Loader que já vai carregar automaticamente aqui, tá, como é muito difícil encontrar modificações aqui para San Fierro aqui, ó, já estou trazendo uns prédios novos aí, né, que o pessoal, quem sabe, às vezes procure e não ache então está aqui, ó, esse prédio aqui totalmente retexturizado tá, eu vou mostrar de longe para vocês verem, ó, olha aí como está muito legal, ó, isso aqui na parte de cima, tá tem um outro menorzinho aqui que também está muito legal aqui, ó texturização, tem uma grama aqui umas cadeirinhas aqui, pessoal tomar um drink aí tá, a antena também está perfeita olha a textura, ó então está bacana para não deixar somente modificação lá em Los Santos, ó também podemos modificar aqui a parte de San Fierro e aqui embaixo também está muito bem texturizado tá, vai ficar muito bonito também, ó olha o pessoal andando, olha o tanto de gente aqui está aberto mesmo esquema, só que totalmente retexturizado olha aqui o piso que bonito que ficou agora escadas, muito bem remodeladas corrimãos tem até umas placas aqui, ó novas, ó com mapa de San Fierro lixo e muito mais e é isso aí, galera link na descrição do vídeo, ó compatível com Samp e MTA Multiplayer e tudo mais, tá que é os mesmos prédios originais só que retexturizados em alta definição para vocês poderem estar dando aí um uma nova cara também a San Fierro e fica muito muito bacana também olha aqui, ó beleza então, galera ó, que bonitas caixas de energia olha só então, fui! e aí e aí e aí Obrigado.